Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. Por que você está falando em terceira pessoa? Ele... Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Dá pra vocês fazerem um corda? Cancelo Casa, take 2. Meu nome é Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém do São Francisco. A palavra dele não vale nada. É um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato. Ele é o responsável pelo assassinato da minha mãe. Diretamente. A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha assassinado. Ela é grávida. Se eu visse ele, eu não saberia como reagir. Acho que eu matava ele de unha. Forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco. Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu. Mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro. Meu nome é Américo Balduino Santos. E ele botou aquela reptola em cima da mesa e girou assim. Sabe que a gente tem que andar bem disfarçado e bem armado, né? Tem a capacidade de ganhar confiança dos outros. Eram tão bons relações públicas, assim, tanto isso que se chama carisma, que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, oferecia tudo o que queria e atacava. Eu não existo. Eu não é isso. Eu não sei porque a gente vai ficar como um lado de muito. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Abertura